Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 52.250 dólares, Bitcoin que parece consolidando antes de um próximo rompimento. A grande dúvida agora é, até onde vai esse rompimento? Onde estaremos interessados em vender? E mais do que isso, já que o Bitcoin deu uma parada, será que chegou o momento das altcoins? Parece que sim. Vamos discutir isso no vídeo de hoje, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin no 4 horas, tá? Vamos focar um pouquinho aqui no curto prazo e também vamos falar um pouco sobre onde nós estaremos de olho para vender, tá bom? Levando isso em consideração, a gente vai usar os indicadores de sentimento aqui também e vamos dar uma olhada nas ordens das instituições, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso eu não seja inscrito, mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Detalhe, depois do que eu falar do Bitcoin, eu vou revelar para vocês mais uma das nossas gemas que nós passamos dentro do programa de membros e que também está subindo mais de 100% aí, subindo mais de 50% hoje. Mas vamos lá, cara, vamos começar então falando um pouquinho sobre o Bitcoin, né? E o Bitcoin no 4 horas, me parece bem claro, a gente está formando um padrão de continuação da alta. Pablo, você acha que esse topo é um topo importante? Não, tá? Simplesmente porque não tem volume nele. Então a gente tem volumes maiores abaixo e vários volumes maiores abaixo. Então mesmo que a gente comece uma correção daqui, ela pode ser uma oportunidade de trade. Não acho que a gente formou um topo global. No máximo, um topo local que está fazendo a gente ter essa consolidação nos últimos dias, beleza? Legal. Entendendo isso, a gente pode também ver onde que é o ponto de rompimento, né? O ponto de rompimento seria de maneira muito clara a máxima. Essa máxima aqui é onde a gente tem mais volume numa hora de toda essa consolidação, estão vendo? Então aqui é o ponto que a gente precisa passar, digamos assim. Não vou operar, por exemplo, um rompimento aqui nos 52.600, que já seria muito bom, tá? Mas sinceramente não me atrai tanto. Além disso, eu destaco para vocês que passando dos 52.900, a gente vai para uma zona sem resistência, né? E aí vai ter um milhão de pessoas, analistas, falando que a resistência é 54, 56, 58, 60. E a gente sabe que não é isso que realmente importa, né? O que mais importa é os gatilhos à medida que o preço vai se movimentando. Não o que aconteceu há dois anos atrás e tem um topo há dois anos atrás. Ou não um RSI batendo em 80, 90. Ou não uma linha de tendência que passou durante toda a bullrun passada e agora é resistência. Cara, isso sinceramente não é o que dita o preço, tá bom? Isso pode sim ser zonas onde você pode identificar que existe uma oferta, mas se o preço chegar nessa zona de oferta e não te der gatilhos, você não deve vender, tá bom? Porque senão você vai estar caçando topo numa tendência de alta sem os gatilhos para tal, beleza? Então é importante a gente entender isso. Passou dos 52.900, eu não vou já achar 53, 54, não. A gente vai olhar os gatilhos. E quais gatilhos são esses? Para mim, de maneira muito clara, onde muitas pessoas começarem a comprar, tá bom? Então se eu tiver mais de 500 milhões de dólares de delta de compra, isso vocês podem ver no TRDR, tem o link na descrição, 7 dias grátis, eu já fico um pouco mais propenso a fazer vendas, beleza? Inclusive, ontem, eu fiz vendas ontem muito ligado a... Não só ao que estava acontecendo no Bitcoin, testando o 53 também, mas daquelas ordens. Lembra daquelas ordens que eu falei com vocês? Então quando eu fui próximo daquelas ordens, eu quis fazer mais uma venda grande no Bitcoin, tá bom? Agora, como eu estou tranquilo, fiz duas vendas grandes essa semana, eu vou ficar de olho para um gatilho grande, ou seja, mais de 500 milhões de dólares de delta numa hora, acho que numa quatro horas, a gente teria que olhar até um pouco mais aqui, então seria mais ou menos 700 milhões de dólares, e ao mesmo tempo eu quero que seja uma zona onde tem instituições vendendo. E aqui tem um ponto positivo, tá? A gente não tem muita instituição no mercado agora, cara. Eu coloco aqui 500, repara que as ordens que fizeram a gente vender ontem não estão mais lá. Então isso é bom, por quê? Porque o preço pode desenvolver mais e a gente pode ter os famosos exageros, né? Então essas compras da mercado vão ser o principal indicador, e as liquidações também, mas compras da mercado é mais importante, que vão me fazer mais uma venda significativa no Bitcoin. Pablo, você acha que está próximo a esse topo global? Não, tá? Eu acho que por a gente ainda estar com um long short ratio muito baixo, em 0,6, com open interest confirmando quando a gente sobe, caindo quando a gente cai, com divergência bullish no CVD, eu acho que a gente ainda tem espaço para subir mais. Porém, como eu não tenho certeza, com os gatilhos a gente vai vendendo aos poucos. Tranquilo? Legal, entendendo isso, vamos falar um pouco sobre as altcoins, cara. As altcoins que realmente, é a pergunta, né? Agora é a vias delas. Eu te falo que o que a gente está vivendo, com altcoins aqui, por exemplo, subindo 40, 60, já dando spoiler aqui, a nossa gema é a LPT, que está subindo 60% no dia. Maravilhosa aí, a gente comprou ela próxima dos 6 dólares. A gente começa a ver algumas altcoins indo, a GIX que a gente tem também subindo 21% e tal. Então, começam várias altcoins assim a poupar. Mas chegou o momento, será que a gente realmente já está numa alt season? Eu te falo que nem perto, cara. Para quem está no começo do mercado aqui, preparem-se, porque quando começar vocês vão saber. Não é uma ou duas moedas subindo 50%, são várias, tá? Então essa dominância ainda está nos 2.200, saca? A dominância não está caindo. A dominância aqui, ainda está quase nos 54, ela não está caindo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que a gente nem começou, tá? E essa semana a gente já teve duas altcoins, duas gemas, que a gente tem subindo 100%. Eu imagino como que vai ser isso na bullrun, tá bom? Eu quero explicar também para vocês um pouquinho do racional que fez a gente vender a LPT e não fez a gente vender a pau ontem, E anteontem. A LPT, ela também subiu mais de 100% da nossa entrada e os detalhes que fizeram a gente vender, elas são três, na verdade. O primeiro que o movimento dela foi muito explosivo, repara que é o maior volume desde setembro. A gente também entende, ah, os dois da mesma, né? Então foi, subiu muito no mesmo dia e teve um volume maior desde setembro. Além disso, ela já é uma moeda maior. Então, ela que estava ali nos 200 e tanto do market cap, foi para os 150 agora com essa alta. Então, ela já é uma moeda assim que a gente está mais propenso a fazer realizações do que uma pau que está ali no 300 ainda. Me entendem? Então, sendo bem sincero, cara, maravilhoso, mais uma moeda aí do programa de membros que a gente, aqui a gente já tirou completamente o nosso risco. Como eu disse para vocês, da pau a gente ainda está deixando rolar e estou otimista sim com os próximos passos da pau, beleza? Se você quiser ter acesso a essas gemas, queridos, muita gente fica na dúvida, né? Onde a gente pode olhar para fazer compra dessas moedas e tal? Onde você está avisando? Onde você está vendendo? Onde você está comprando? E a gente avisa tudo isso no programa de membros, ok? Então, dentro do programa de membros, queridos, ver a pauta subindo mais 16% hoje, maravilha, 17%, bizarro, volatilidade bizarra. Dentro do programa de membros, então se você quiser ver todas essas gemas, e não só essas gemas, mas onde a gente está comprando, onde a gente está vendendo, e mais importante do que isso, uma estratégia clara e objetiva para entender por que nós estamos tomando as decisões, é só você ir no primeiro link da descrição. Nesse momento, a gente está com 30 criptomoedas, e eu acredito que todas têm um potencial sensacional. Então, muita gente na dúvida aí, no primeiro link da descrição, você tem o desconto no anual, que sai a menos de 60 reais por mês o plano do membros, e você pode ir direto no YouTube, que aí é 80 reais mensal, tá bom? Tem o plano básico também, se você quiser ver só as lives, a gente passa as informações nas lives, mas o plano completo, você tem tudo ao vivo dentro do escritório e no seu mural, então, é o que eu recomendaria, beleza galera? Então é isso, show de bola, altcoins começando a subir, mas sinceramente, cara, nem começaram direito ainda. Bem-vindos, um forte abraço, e a gente se vê aí, dependendo da volatilidade, provavelmente com o vídeo da noite. e a gente se vê aí, 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 Obrigado.